Eu castrei teus mães, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para o quarto dia dos nossos 40 dias 40 dias em preparação para a ressurreição do Senhor, a nossa quaresma. No dia de hoje, se você acompanha, quando este vídeo está sendo postado, hoje é sábado. Hoje nós vamos falar sobre devoção mariana. Oração para a quaresma. Senhor Jesus, durante este tempo de arrependimento, tende misericórdia de nós. Com nosso coração, nosso jejum e nossas boas obras, Transformai o nosso egoísmo em generosidade Abrir nossos corações à vossa palavra Curai as nossas feridas do pecado Ajudai-nos a fazer o bem neste mundo Que transformemos a escuridão e a dor em vida e alegria Concedem-nos tudo isso por nosso Senhor Jesus Cristo Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Agora em silêncio Apresente a Deus a sua intenção Para esta quaresma Querido irmão, querida irmã Seja muito bem-vindo Hoje é o quarto dia Da nossa quaresma Podemos chamar assim do nosso retiro Quaresmal No dia de hoje nós vamos falar sobre Devoção mariana Nós que somos católicos Nós temos um carinho Nós temos um respeito muito grande Para com Nossa Senhora Nós podemos dizer que o católico Ele deve ter uma amizade com Maria Uma amizade com Nossa Senhora Quando eu olho para a nossa vida como católico Eu percebo que existem dois tipos de católicos O primeiro católico O primeiro católico é aquele que fez uma experiência com Deus E a partir daquela experiência Sua vida é transformada Sua vida é motivada Uma pessoa que de fato acredita Porque fez uma experiência de coração Compreende aquilo que acredita Então é uma pessoa que tem um estilo de vida Que é católico Católico é um estilo de vida E aí nós temos outro grupo de pessoa Que ela age por inércia Ela age como se ela fosse empurrada Por algo que aconteceu no passado Uma pessoa recebeu a fé Ou dos pais Ou de repente alguém trouxe na igreja A religião começou a fazer parte da vida daquela pessoa Então ela participa da missa Ela diz que tem fé Porque é um fato histórico na sua vida É como se fosse uma tradição A fé desse segundo grupo de pessoa Ou de pessoas Esta é uma fé muito infantil Esta é uma fé muito frágil Que seguramente ela não vai muito à frente Nós precisamos ter uma experiência pessoal com Deus Uma experiência pessoal Podemos dizer assim também com a mãe de Jesus Isso passa pela oração Isso passa muitas vezes pela meditação Mas também pelo conhecimento Nós que somos católicos Se nós queremos ter uma experiência Amizade com Nossa Senhora Nós precisamos conhecê-la Quanto ataque foi feito a Nossa Senhora? Depois que Martinho Lutero Ele fundou a sua igreja Começaram as igrejas protestantes Evangélicas Hoje nós temos mais de 30 mil igrejas Começou uma destruição Daquilo que sempre foi acreditado Durante toda a história Por exemplo, quando se fala Nossa Senhora Maria é Mãe de Deus Alguém vai dizer assim Prova na Bíblia que Nossa Senhora é Mãe de Deus É possível ouvir na Bíblia Isabel disse Que alegria vira a mim a mãe do meu Kyrios Que alegria vira a mim a mãe do meu Senhor O Senhor é Deus E se essa explicação talvez As pessoas querem ouvir assim Nossa Senhora Jesus dizendo Maria, você é mãe de Deus A partir de agora isso é um dogma Não, a Bíblia não foi feita para isso A Bíblia não foi feita para dizer Para definir dogmas de uma forma muito clara Como a sociedade atual quer Mas todas as verdades que nós temos de Nossa Senhora Elas estão na Bíblia Então nós que somos católicos Nós precisamos rezar Mas também precisamos conhecer Temos duas formas de fazermos uma experiência com Jesus De termos amizade com Nossa Senhora Através da oração Também através do conhecimento Quando nós falamos através do conhecimento Nossa Senhora, ela foi especial Nossa Senhora, ela é grandiosa Não porque ela quis ser grande Essa foi uma escolha de Deus Aquilo que Jesus pediu Aquilo que o anjo pediu a Nossa Senhora O anjo enviado por Deus Foi algo inédito, sem precedentes Você será a mãe do Salvador Ela não podia olhar e perceber Que outra pessoa viveu a mesma coisa Deus pediu algo sem precedentes Maria Santíssima Ela deu um salto na fé Maria Santíssima, ela ousou Ela tomou a decisão Ela fez a opção de acreditar E durante a sua vida Nos momentos mais difíceis da vida de Jesus Nos momentos mais difíceis Ela estava presente Estava presente quando faltou o vinho Em bondas de Caná Estava presente quando Jesus estava na cruz Estava presente em Pentecostes Quando a igreja estava As pessoas já estavam se afastando E já estavam tendo a sua fé questionada Nos momentos mais difíceis Nossa Senhora esteve presente Amar Nossa Senhora Venerar Nossa Senhora Não é uma atitude Apenas dos católicos Deveria ser de todos aqueles Que são gratos por aquilo Que Deus fez no mundo Se tornando um de nós Sem Maria Santíssima Todo projeto de salvação Possivelmente ele teria fracassado Por quê? Porque Deus quis depender dela Irmão, irmã, ame Nossa Senhora No dia de hoje É dia de devoção mariana Você pode rezar o Ângelo Se tiver menos tempo Você pode ler Lucas capítulo 1 Na Bíblia É o primeiro capítulo Que já fala mais sobre Nossa Senhora Ou você pode rezar o Terço Mas no dia de hoje Fortaleça a sua amizade Com Nossa Senhora Diga assim a você mesmo Eu amo Maria Porque ela é mãe de Jesus Porque ela é minha mãe Lá na cruz Jesus disse Ao discípulo amado Discípulo amado Esta é a tua mãe Eu como discípulo amado Também tenho Maria Como minha mãe Querido irmão, querida irmã A nossa fé Não é um dado histórico A nossa fé é fruto De uma amizade De um encontro com Deus É a nossa fé Que nos dá força Sabedoria E nos dá os meios Para continuar enfrentando Os nossos problemas Que Deus te abençoe Que Deus te proteja Que esse sábado Dia dedicado a Nossa Senhora Quarto dia Da nossa quaresma Seja um momento De fortalecimento Da sua amizade Com Maria Com Nossa Senhora Com Nossa Mãe Coloque em um local Importante da sua casa A imagem de Nossa Senhora Se possível Coloque uma vela Uma flor Amizade Ela permanece Ela amadurece Através do contato Do diálogo Mas também De gestos de carinho Gestos de carinho Para com Maria Nossa Mãe Seguramente fará E deixará Jesus Muito feliz Que Deus te abençoe Que Deus te proteja Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Muito alegre Eu te pedi O que era meu Partir Um sonho tão normal Dissipei Meus bens E o coração Também No fim Meu mundo Era irreal Confiei Confiei No teu amor E voltei Sim Aqui é meu lugar Eu gastei Teus bens Ó Pai Te dou Este pranto Em minhas mãos Mil Amigos Conheci Disseram Adeus Caiu A solidão Em mim Um Patrão Cruel Levou-me A refletir Meu Pai Não trata Um servo Assim Confiei Confiei No teu amor E voltei Sim Aqui é meu lugar Eu gastei Teus bens Ó Pai Te dou Este pranto Em minhas mãos Nem Deixaste Me Falar Da ingratidão Morreu No abraço Mal que eu fiz Festa 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 Louva Nova Anel Sandália Aos pés Voltei A vida Sou feliz Confiei 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 No teu amor E voltei Sim A ti É meu lugar No teu amor Deixas Visão Festa Festa Hora Festa O que é isso?